Seja bem vindo invocados, e hoje galera trazendo mais um vídeo de Warface, jogando aí com a X-308, essa arma que faz tempo pra caramba que eu jogo com ela né, faz bastante tempo, então vez quando eu gosto de equipar ela e jogar, é claro que só jogo em salas que pode jogar com ela né velho, até porque lutando com ela ou não, não faz diferença, eu jogo rim de sniper de todo jeito, mas enfim galera, Tô trazendo aí esse mapa, esse mapazinho do trem, do trens meu irmão, que sai devastando tudo, quem tiver no caminho, mas eu tô trazendo esse que eu não sei se eu já trouxe pro canal, mas pra variar um pouco o cenário né, o mapa, e vou comentar algumas coisas com vocês, essa gameplay eu já tinha gravado, eu coloquei até o afterburn pra vocês verem o desenho que tem no computador né, ver a quantidade de memória RAM, a quantidade de memória de placa de vídeo, a porcentagem de vídeo, e processador é lógico, é muitas pessoas ficam falando, ah homem, não sei o que, tá travando porque é o seu PC, o seu PC que é ruim, afinal, vou gravar um gameplay, é, e colocar pelo menos alguma coisa pra galera ver que não é o PC, Esse jogo quase nem usa memória RAM, memória RAM não, memória de vídeo, ele usa até um pouco de RAM, mas não chega a ser tanto, isso aí ele não tá usando nem, sei lá, 40% do meu PC, de vez em quando ainda dá umas travadas, mas eu não vim aqui pra falar sobre isso, como eu já tinha citado a vocês, Eu não tô pra ficar reclamando do Warface, até porque eu não quero me estressar com esse jogo, eu não quero me estressar de jeito nenhum, e não quero trazer conteúdo pra estressar vocês, Então, pra não estressar mais ainda vocês, eu peço o seguinte, quando vocês verem um jogo que não tem o nome Warface no começo, Se você não gosta do jogo, alguma coisa assim, não chega lá, não dá nem um like e não dá nem dislike, nem chegue a olhar o vídeo, beleza? Porque assim você não vai tá se estressando e nem vai tá me estressando nos comentários, porque tem vezes que eu vou lá, coloco um vídeo X, exemplo, Dark Souls, Naruto, Aí chega uns caras que gostam de Warface, eu não tô julgando vocês, entendeu? Chega um cara que gosta de Warface e fala, cadê os vídeos de Warface, homem, cadê? Eu quero Warface, fica colocando esses jogos, Galera, é o seguinte, no canal existe várias pessoas, cara, não só vai existir você, existem pessoas que gostam de um jogo X, um jogo tal, Tem pessoas que jogaram o Warface e hoje em dia não jogam mais e ficam procurando outras alternativas, Então, pra o canal, pelo menos, ganhar outros públicos e não ter só o Face, que nem ultimamente tem, né? Eu tenho que variar nos jogos e pra eu variar nos jogos eu também tenho que trazer jogos que eu gosto, Então, todos os jogos que tem no canal são jogos que eu gosto, todos, todos os jogos que tem no canal eu gosto, entendeu? Tem vários outros que eu gosto, mas eu não posso trazer. Tem vezes que o PC não roda, um exemplo é o BO3, meu computador não roda, muito pesado aquele jogo, Então, não vale a pena eu ficar tentando gravar aquele game. Eu tenho, mas é assim. E tem outra, galera, eu tinha falado sobre frequência de vídeo e tal, A frequência de vídeo diminuiu pelo fato de eu estar bem ocupado durante o dia, Então, tem vezes que eu tô focado em jogar só um jogo e eu não saio daquele jogo por nada, entendeu? É que nem eu era no Office, então, tem vezes que eu não posso ficar trazendo um vídeo de Office, Ou ficar perdendo tempo pra editar, porque é o seguinte, Se o canal desse dinheiro, era outra história, mas como não dá, meu irmão, o cara tem que se virar, Então, tem que esquecer essa paradinha de estar editando vídeo, estar gravando vídeo e não sei o que, entendeu? Tem que focar noutras paradas, então, o canal tá meio que parado, Eu só posto alguns vídeos pra me divertir, Vocês podem até prestar atenção que a maioria nem é mais rage e tal, Eu espero que vocês estejam gostando disso. Tem uma coisa também que eu quero frisar, É que tem o seguinte, tem um cara aí na partida, ele vai ficar em primeiro lugar no final da partida, E é esse Tim Barreto. Esse cara aí, beleza, eu não tava desconfiando dele nem nada. Mas só que tem um detalhe, eu comecei nesse mesmo dia que eu tava jogando essa partida, Eu comecei a jogar umas 5, foi, tava jogando umas 2 partidas e ele chegou. Aí joguei com esse cara na mesma partida, na mesma sala, umas 6 partidas. Todas as 6 partidas o cara tava editando. Ele tinha 100 horas de jogo e o KD era totalmente negativo, era tipo 0 barra 600, 0.600. E do nada esse cara sempre tava matando, mas eu não falei nada se é hack, não sei o que, Porque geralmente tem pessoas que jogam bem, não é só porque o cara é tipo patente 45, Ou patente mais baixa do que isso, que ele seja hack. Então, pelo menos, eu, nossa, o cara joga bem e tal. Aí foi jogando as partidas, foi jogando e eu vendo que ele só tava jogando de sniper. Aí quando eu vejo um cara mitando sempre, sempre, e principalmente assim, rushando, Ou alguma coisa do gênero, eu fico meio aqui desconfiado, né? Porque o tal da sniper, eu vou dizer assim, uma das coisas que eu acho. Quando você tá jogando de sniper, e você tá de hack, tem como, muitas vezes, você esconder o hack, entendeu? Você tá lá, sempre sniper, tem uma precisão alta. Então, se você tá de hack e não erra os tiros, tá no AIBUT, ativado no corpo, Você não vai errar os tiros, a precisão vai lá pra cima. E ninguém vai falar nada porque você tá de sniper. Sniper geralmente tem precisão alta. Aí eu comecei a desconfiar desse cara, e eu tava jogando o olho da pote, Eu peguei e falei, meu irmão, é bom o cara não tirar sniper, eu falei assim no chat, né? O bicho pegou e encheu a bola. Eu clico em qualquer clássico, qualquer arma, escolha a arma, aí ele botou uma M16. Aí eu peguei e falei, eu quero ver se esse cara é hack mesmo ou não. Aí beleza, o bicho botou um fuzil, eu botei minha AK-103. Começamos a brincar, meu irmão. Pô, que mata muito e tal. O cara, no final da história, ele fez 26 barra 16, e a precisão dele deu 36. Vocês não acreditam nisso? 30 e 6, ele não deu nenhum HS, cara. Então, como é que o cara não dá nenhum HS, morre 16 vezes, mata 26, e a precisão dele fica 36? Automaticamente eu falei, porra, tu tem uma precisão monstra. Até o Seven chegou na sala, eu falei, aí Seven, esse menino aí, ele é um novo mito. E até agora esse cara não foi banido, então, é, bora agir aí, né? Olha a conta da galera, aí, bora banir, entendeu? Eu não tô falando que você não faz nada, eu só tô falando que é bom banir os hacks. Que aparecem de vez em quando, né? Não tô falando que tem hack direto nessa porra de jogo, que não tem hack direto. Tá aparecendo às vezes. Então é isso galera, é, eu gravei esse áudio mais pra comentar um pouco sobre esse hacker, e comentar um pouco sobre os vídeos do canal. E eu peço mais uma vez, se você quer ajudar o canal, chega nos outros vídeos e dê um like e assista. Mas se por acaso você não gosta do jogo, por favor, nem abra, meu irmão. Esqueça aquele jogo. Só espere vídeos de Warface. Sempre eu tô frisando e falando que Warface eu não tô jogando, eu só entro pra gravar. Então, a minha lista tá sempre full. Quando eu entro, gravo, né? Tipo, eu jogo uma hora só de game, né? No Warface. E vaso, véi. É simplesmente assim. O meu vício, como eu já falei a vocês, meu vício do Warface já era, cara. Mano, eu não sinto nem tanta falta de ficar jogando esse jogo, tá ligado? Mas eu não tô falando que o jogo é ruim, o jogo é super top. O jogo é foda, fodástico, fodão. Então, eu só acho meio estranho essas paradas aí de skin nova, tá ligado? Essas paradas de skin nova aí, tá acabando com o jogo. Não sei pra que isso tá virando um PB. Também não tô falando que o PB é ruim, tá ligado? O PB eu não jogo porque eu não gosto daquele estilo de jogo. Mas de vez em quando eu jogo aquele Bloodstrike, tá ligado? Eu fico lá na lan house trabalhando aí, o computador roda Bloodstrike. Então, eu fico lá, metendo um estilozinho em Bloodstrike. Foda que tem muito moleque que não sabe jogar tanto. Teve umas pessoas que estavam perguntando ali. Nossa, tem alguma dica pro meu canal? E tal, canal de ofício, né? Os caras estavam fazendo. Então, eu vou dar um recado bem rápido pra essas pessoas. Cara, se você vai fazer um canal de ofício, às vezes você já tá começando meio que errado. Porque o ofício, o que mais tem é canal. Quase todo player de ofício tem um canal. Só pra você ter uma ideia. Tanto que eu conheço de cara que tem um canal de ofício, não é brincadeira. Tem cara que fala, porra, vou virar YouTube, o cara posta nenhum vídeo, tá ligado? Aí fala, ô, não olha meu canal aí, aí fica meio complicado. Mas eu não tô discriminando ninguém, cada um pode fazer o que bem entender. Mas a dica que eu dou é que você faça um conteúdo de ofício que ainda não exista. Tipo, ficar fazendo conteúdo de ofício, um review de um AK-103, um review de uma arma, que todo mundo já faz uma coisa desse padrão. Então, pra você ganhar um público maior e ganhar um certo respeito no jogo, você tenta inovar, tenta fazer uma coisa que ainda não foi feita na comunidade do ofício, entendeu? Na comunidade que eu diga assim, no estilo de vídeo. Se você vai fazer um vídeo zoeiro, edição zoeira, também meio que não adianta, já existem muitos canais assim. E fica difícil, tem muita concorrência, entendeu? Então, eu só dou o conselho, faça algo que não existe ainda. Pesquise bastante e eu garanto que você vai ganhar muito inscrito do jogo, o ofício, que a galera são bem bacana. Eles são frenéticos mesmo no game. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado aí do papo. Eu tô com outros vídeos do ofício gravado. E eu vou postar ainda, pelo menos, mais um essa semana, não sei. Eu tenho que fazer o top 5, tá atrasado. E o top 5 CSGO também. Então é isso, galera. Valeu, falou, é nóis. Valeu, invocados. Fui!